Hoje é o Dia Nacional do Café. No Outro Olhar, você vai ver que essa bebida ajuda a queimar gorduras e aumentar o rendimento de atletas. A produção é da TV Mexido de Ideias. O café contém ali principalmente, basicamente a cafeína, que ajuda tanto na questão da pressão arterial, dá uma controlada. Ele ajuda a deixar a pessoa mais ativa. Então eu praticava esporte antes de ser uma consumidora de café. E aí depois eu comecei a consumir café associando à atividade física. Eu realmente sinto diferença em relação ao desempenho nas atividades. O café não é um milagre para os treinos, que você vai aumentar altamente o seu desempenho. Ele tem que ser combinado com alguns pontos, como alimentação e hidratação. Para praticar essa atividade física, ele tem uma função a mais, que seria essa questão de queima de gordura. Diminui a percepção de dor. Então se ela vai ficar uma hora, uma hora e meia correndo, que ela comece a sentir dores musculares, o café reduz essa percepção, então ela consegue manter a atividade por mais tempo. Se a pessoa comenta comigo, ah, estou meio cansada, aí eu indico, falo, ah, já experimentou tomar um copo de café antes? Cheio, você alimenta direitinho, toma um copo e vai treinar, você fica mais disposto. Eu costumo tomar praticamente todos os dias antes do meu treinamento. Uns 15 minutos antes eu tomo um copo grande, 20 minutos antes e vou fazer o treinamento. Então acho que tem que ser bastante equilibrado para um praticante de atividade física, não só um atleta que tem isso como profissional, como trabalho, de ele balancear bem a alimentação, hidratação e esse café, que é um estimulante. E eu, particularmente, tenho percebido resultados sim nas atividades.